Música Pra quem pensou que FIFO seria a pessoa mais conhecida nesse dia de comemorações, não tem alguém mais. Olha quem tá ao meu lado. Oi Fátima, tudo bem? Oi gente, tudo bem? Ela voltou. Fátima, qual foi a última vez que você pisou aqui na ECO? Olha, faz um tempinho, porque foi quando o Jornal Nacional fez 35 anos, a gente veio fazer um encontro aqui, uma palestra que foi lá na Economia, foi muito legal, mas a escola não tava assim toda reformada, toda bonita, tava aquela tristeza de ver, tava pior do que quando eu tinha estudado aqui. Então foi muito legal voltar agora e ir pra um evento assim, um ar livre, achei o máximo. Como foi pra você viver essa experiência de novo no meio de pessoas que tão começando a sua carreira? Olha, eu acho que essa troca é sempre muito boa, eu acho que a gente tem algo pra oferecer, mas a gente também tem muito pra aprender, a gente ouve as inquietações, ver que a gente passou por aquilo também, né, ver como a vida foi evoluindo. Então é sempre um momento da gente refletir sobre o que a gente fez até então. Eu gosto muito dessa troca. Qual a sua maior saudade dessa época? Porque todo mundo fala que a ECO marca, porque é uma escola assim de amigos, né, uma escola que você leva pra vida inteira as pessoas. O que é que te marcou aqui no seu período? Olha, eu acho que eu fiz amigos, eu acho que é muito legal quando eu encontro essas pessoas trabalhando hoje em dia, mas eu acho que principalmente a sensação que eu tinha, de que eu tinha entrado na vida adulta. começar a vida adulta, né, chegar na faculdade, algo que eu fui a primeira pessoa da minha família a cursar uma universidade. Então ter o que contar de tão diferente pra todo mundo, então isso eu acho que foi uma grande marca pra mim. Gente, o pessoal que tá assistindo, a Fátima é o verdadeiro exemplo do pessoal da ECO, todo mundo vai se formar, vai ser bem sucedido. Fátima, manda um recado pra quem tá assistindo aqui, pros novos alunos que tão aí querendo seguir essa carreira. Olha, eu acho que não pode desistir se é o que você quer, se é disso que você gosta, vai em frente. Não é fácil, não é fácil, mas eu acho que é muito possível. E eu acho que quando a gente faz aquilo que a gente gosta, tem mais chance, né? Então eu sou uma entusiasta, eu gosto do que eu faço, sou feliz fazendo, não saberia fazer outra coisa. Quer dizer, saberia dançar, ia ficar bem feliz também. Por isso que eu tô juntando as duas coisas agora. Vai ficar pra mais tarde, pro som, pra dançar, quem sabe? Não vai dar, hoje eu tenho que ir ao médico ainda, te vim correndo. Ah, gente, eu sou o Rodrigo Bach, e eu não acredito que eu entrevistei a Fátima Bernardes! Olha só, eu fui entrevistada por ele, vou guardar, depois ele vai virar famoso, vou dizer, ele me entrevistou. Ih, gente, fica pro futuro. Tchau, Fátima, obrigada. Beijo, tchau.